Música Ih, sapato do Beça, gente do Célio, é eu mesmo, ih, é eu mesmo, aô, renta no batente, tchauzinho, rancatoco, vinha em mim, caboclo, ara, é nóis, age, padre, beça, gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um ambiente, um local que eu me sinto em casa, vim mostrar pra vocês uma chacra, isso mesmo, ó o barulho que vocês estão ouvindo, é de criação, é de animais, e gente, eu vim mostrar pra vocês aqui uma chacra diferenciada, aqui o sistema aqui é bruto e é do bão, por que que eu tô falando pra vocês que aqui a chacra é diferenciada, tô aqui com o seu Sérgio, tarde seu Sérgio, boa tarde, ara, sou, aqui nós estamos na chacra Santa Cecília, chacra Santa Cecília, gente, mó de que que nós viemos aqui, vou tomar meu bigode aqui, nós viemos aqui, porque fiquei sabendo que essa chacra é diferenciada, porque aqui tem uma mistura de tudo, de plantação, de animais e até uma tal de agrofloresta. É, aqui a gente tenta diversificar o máximo possível, tentando imitar a natureza. E aqui, gente, nós vamos em primeiro lugar mostrar pra vocês as cantoras, as galinhas que cantam aqui bem e afinadas, né? Bem, bastante. As galizé. Aí essas é as galizé, gente, ó que formosura, ó que coisa mais bonita vocês, gente, aqui eu me sinto em casa. Deixa eu ver pra vocês verem. Tamo aqui pra mostrar pra vocês, a mãe tá braba, ali ó, ela tá brava, dando bicando a mão do seu Sérgio, ó, ali. Ela tá bicando ali, gente. E esse aqui, seu Sérgio, vira só pra cá onde cai de quinha a caixa. Olha lá. E esses aí, gente, é os ovos de galizé. Esse é mais pititinho. É menos da metade de um ovo normal, ali. E a mãe tá brava, porque ela tá chocando esses ovos. Vocês que não sabem, chocando, esses ovos vão vir pintinho aí de dentro. Ela tá, isso aí não é de comer, não. Isso é pra vir fiote. Volta pra lá, volta pra lá, volta. Pois bem, gente. Eu vim e eu prometi pra criançada que eu ia mostrar pra Eza de onde que vem os ovos. Não vem de fabriqueta, não vem das indústrias, vem das... Vem das galinhas. Exatamente. Ó, pra vocês verem o galinheiro, como é que é, gente. Não tem segredo, não. É criar as galinhas e das galinhas vêm os ovos. Os ovos, criançada, não vêm de fábrica, não, senhor. Não vêm de máquina, não, senhor. Não vêm da internet, não, senhor, criançada. Os ovos vêm dessa aqui, ó. É da Dona Galinha, que vem. E média aqui. Fez as galinhas. Com quanto tempo a galinha começa a botar? Só tem uma média? Entre sete e nove meses. Tem umas variedades. Essas variedades aqui, elas são mais precoces, né? Elas são... Elas botam mais cedo. Pois bem, meu povo. Criançada. Nós vamos mostrar pra vocês agora. Aqui nós já estamos dentro do galinheiro. Vazinha das bebê-água dessas. Essas aqui é as famosas galinhas rod, né? Isso, senhor? É. As galinhas rod, é as é mais fácil de idade do que as caipiras, né, seu Sando? É. É. As é mais tranquila. E ali nós vamos mostrar pra vocês onde que elas botam os ovos. Criançada, a hora é agora. Aqui onde as galinhas abotam os ovos, é aqui, ó. O ninho delas. Cada um tem o seu compartimento. Botou, passa um prazo e recorre os ovos. Aqui. E esse aqui é os ovos, ó. Tá vendo como é que é? É aqui o segredo, gente. Os ovos vêm pra cá. Botou daqui, vai pra prateleira, pra sua casa. Vai ali fazer um omelete, fazer um bolo. Tudo com os ovos, gente. Que é as galinhas que fabricam os ovos. Aí pra vocês verem que faz tudo, ó. Cada um no seu ninho separadinho. Aqui, senhor Sérgio. Pode pegar aqui já. Vamos tirar já. Vamos recorrer os ovos. Nojento, no título. Tem mais ovo aqui. Já sou alguém que eu pego aqui já? Pode pegar? Aqui. Vou pegar aqui já. Mais ovo aqui. Vocês viram que beleza. Que fartura, gente, ó. Tem mais aqui. Aqui, gente. Mais dois, ó. Já botaram mais dois, gente. Aí. Pronto. Aí, ó. Só aqui, numa mãozada, só nós pegamos o quê? Um, dois, três, seis ovos, gente. Tem um galo ali. Esse galo tá preso mal de quê? Ele fez bagunça? Ele fez... Ai, o senhor pegou, deixou ele de castigo? O que foi? Ele tá de castigo porque ele queria ficar com as galinhas rodas. Ah, entendi. E esse aí, ele queria ficar lá fazendo bobiça com as galinhas ou o senhor deixou ele de castigo? É. Ele tá de castigo aí. E essa aí é pra frente. Devagarzinho, que a mãe aqui é braba, né? É. Ela tá chocando e ela, assim, qualquer movimento, né? Até eu. O senhor que tá acostumado aqui, criado aqui junto com isso, se aproximar aqui. Ela, ela beca. É, ela tem que proteger os filhotes. Cara. Gente, ó, o tamanho do ovo, gente. Olha a comparação pra vocês verem. O ovo da galizé, da galinha e do ganso. Gente, eu dou sério. Aí é grande mesmo. Pode vir, hein, dona? Só desculpa. Nós só vim mostrar a vocês. Carneirada. Isso! Tchãozinho, gente. Aí eu. Esse não é bravo igual os ganso, não, né? Vamos entrar, gente. Isso, aqui, ó. Aqui é os carneiros. Gente, você é a criação de carneiro aí, ó. Isso aqui é pra vocês que nunca viram, que nunca vestou. Gente, os teus é pititinho, né? O programa é bom, não é? É. Ih, sapato do beijo. É uma mistura de raça aqui, né? Aí, ó. Vocês que nunca viram carneiros, criançada, é desse tipo aqui os carneiros. Carneiro macho, carneiro afema. Entendeu? E esse aqui é pra carne e esterco. Vocês estão entendendo? Nem pra tirar leite, não. Isso, rapaz do beijo, ó. Olha que fartura. Ô, carneira errada! Vocês estão bons, gente? Vê se vocês deixam passar a mão nisso. Tranquilo. Arra, aqui, ó. Tem segredo aqui, não. Arra. Com calma, com calma. Arra. Arra. Correu, deu. Isso, devagarzinho, sem machucar. Não pode assustar a criação. Gente, você me acolhe demais. Até coelho, gente. Olha pra vocês verem. E o coelho, tem pouco prazo ou o seu ramejo que demônio tem com o coelho? Não, é pouco prazo. Todas essas quatro que estão nessa gaiola aqui, é tudo filhos das duas que estão ali. E é, então já é criado aqui mesmo, aí. Os fiores já foi feitos, já foi fabricado aqui mesmo, aí. Exato. Arra, sou. E esse é de que raça? Eu não entendo muito bem de coelho, não, mas é... É uma raça aí, né? Califórnia. Me falaram que era Califórnia. Arra, então isso aí é os famosos coelhos de Califórnia. A gente acha, a gente imagina que é, supõe que é Califórnia, né? Arra. E dá trabalho criar coelho? Não, não dá trabalho nenhum. Come de tudo, né? Sim, come folha, né? Aí faz, né? É, folha. Falam que é folha, eles gostam, né? Sim. Só não dá folha de caderno, né? Isso, rapaz, bobeça. E é docelho. Já mostrando quase tudo. Vamos mostrar um cadiquinho dos patos também. Vamos mostrar a criançada pra vocês verem. Vem cá, família. Vem cá, meu povo. Vem cá, faz favor. Aqui. Esse aqui, estilo Neymar, é o macho, né? Vocês que nunca viram, é grandão, é robusto. E de cá, nós estamos aqui, a dona fêmea. Essa aqui tá botando, essa aqui tá chocando, né, seu Sérgio? Vamos baixar aqui pra não assustar ela. Arra, gente. Olha lá pra vocês verem, ó. Olha que beleza, gente, ó. Ela acabou de sair do ninho dela. Nós temos, nós temos, olha lá. Pra vocês verem. Isso aí é o ovo de pato. Nós já mostrou agora pra vocês verem. O ovo de ganso, o ovo de galinha, de galizé. E agora é o ovo de pato. Tá vendo como é que é? É, gente. O papo tá bom, a prosa tá boa. Mas nós vamos ficando por aqui. Depois de mostrar um cadiquinho de cada coisa que tem aqui nessa chácara abençoada. Parabéns, o senhor, a professora Sandra, pela iniciativa aí. Quero voltar aqui mais vezes. Depois que nasceu os fiores de carneiro, os fiores de ganso. Quero voltar aqui pra mostrar pra vocês. Essa aí foi mais uma matéria boa de mais da conta. Com o Miquel Tchãozinho e hoje com o nosso grande companheiro Sérgio aqui. Vamos ficando com Deus, gente. Até a próxima. Se Deus quiser. Abraço pra vocês, Dom Diamante. Compadre Lóis. É nóis. Bora. Cara. Tchau. Tchau. Tchau.